Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui com muito entusiasmo para passar para o nosso telespectador, não é? Algo que nem sempre a população da Baixada Santista percebe e nota mas um trabalho de uma importância fundamental, não é? Para o tráfego de navios aqui do nosso Porto de Santos Estou aqui ao lado do Paulo Sérgio Barbosa que é o presidente da Prática Agenda de São Paulo Muito feliz, certamente, por estar anunciando aí uma equiparação, podemos dizer assim do Centro de Coordenação, Controle e Operação de Tráfego dos portos mais modernos do mundo Vocês foram à Antuélipa, inclusive, para conhecer esse sistema e agora já está em operação aqui, não é, Paulo? Exato, isso representa realmente um marco não só para a Praticagem de Estado de São Paulo mas para a Praticagem Brasileira E realmente nós identificamos a necessidade acho que esse é um ponto importante antes que ela acontecesse Isso começou em que ano? A decisão começou em 2010 Nós visitamos Hamburgo e Rotterdam em 2012 porque o projeto foi sendo ajustado ao longo do tempo Ele começou com a transferência do Centro de Operações da Ponte para cá, para o prédio e depois uma mudança total para desembocar nisso que hoje nós estamos inaugurando e o Porto Santos, com o maior porto do hemisfério do sul se orgulha bastante de hoje estar aqui apresentando o C3OP que é o Centro de Coordenação, Comunicações e Operação de Tráfegos C3OT que já está em operação a pleno vapor ou ainda está em processo de instalação? Não, não, não só inauguramos quando ele já estava pronto a operar Nós estamos mostrando as imagens o Centro de Operações realmente de altíssima tecnologia e eu queria que você passasse um pouco dos recursos que ele oferece e que vão poder elevar a condição do Serviço da Prática de Santos aos melhores do mundo Bom, nós contamos com um set de câmeras desde a entrada da barra até o final do estuário lá no Complexo de Minas-Vale-Fértil São 20 quilômetros aproximadamente São 20 quilômetros aproximadamente de canal totalmente monitorados pelas nossas câmeras Nós temos sensores na Ilha das Palmas na Praticagem na Ilha Barnabé na Alemoa e na Cozipa monitorando continuamente corrente direção da corrente e velocidade dessa corrente de maré a amplitude ou seja quanto que temos de água disponível naquele momento de maneira que isso nos possibilita um planejamento muito seguro de todas as operações Foram investimentos feitos pela Praticagem os portos que possuem isso normalmente são isso foi custeado pelo governo aqui não, aqui em Santos foi pela Praticagem Aqui é todo investimento capital próprio da Praticagem Com a receita você tem que bancar todo o sistema lanchas esse CO que nós estamos montando É, olha é encantador o mundo o universo em que eles vivem porque é uma equação complexa porque tem que se levar em consideração o assoreamento porque o calado nem sempre tem a mesma profundidade porque a maré mexe com tudo isso porque tem até equipamentos que medem a altura das ondas enfim é toda uma série de referências que tem que ser utilizadas para possibilitar a entrada de navios com esse porte cada vez maiores atualmente a gente está manobrando navios aqui de 335 metros 48 de boca ou seja, de largura e já temos aí algumas consultas para navios de 366 metros teoricamente Santos não teria muita condição para receber esses navios a responsabilidade de vocês é gigantesca em relação a isso exatamente a gente investe não só no centro de operações mas agora investimos também em equipamentos especiais que são equipamentos BPUs que chamam Portable Pilot Unit então são unidades onde você leva para bordo e ele transmite as informações para um iPad nesse iPad você tem o canal tem o navio desenhado e aí você ali você tem a localização o posicionamento do navio dentro do canal essa análise que é feita aqui pelo centro de operações ele faz de uma forma portátil dentro do navio praticamente ele faz lá dentro do navio também e aí na hora da tracação também ele vai te dando todos os parâmetros distância da proa e da popa como quanto que o navio está a velocidade que ele está se aproximando do cais então uma série de informações isso foi um investimento nós também de tempos em tempos nós enviamos nossos profissionais para a França porque lá tem um lago com modelos tripulados onde você pode ensaiar manobras de emergência manobras diferentes então a cada de tempos regulares a gente vai enviando um grupo de profissionais nossos para que então tudo isso visando transmitir segurança para todos os nossos usuários e falar em perigo vocês construíram aqui inclusive uma sala para qualquer eventualidade uma sala chamada sala de crise com inclusive acomodação condição de recepcionar de receber as autoridades aqui do Porto a ideia nós vimos isso em Roterdã e o que acontece quando acontece um acidente ou um incêndio alguma coisa de grandes proporções vários setores são intervenientes bombeiros defesa civil ambulâncias então nada mais fácil do que você reunir esse pessoal em uma sala porque a tomada de decisão é muito rápida o estaleiro de vocês também foi totalmente reformulado sim o nosso estaleiro realmente é uma peça de orgulho para nós porque ele contempla várias áreas mecânica naval elétrica carpintaria laminação e o pessoal trabalha nós aqui trabalhamos dentro do conceito de manutenção preventiva sim depois manutenção corretiva só mesmo se for porque como as nossas lanchas andam para cima e para baixo existe muito lixo infelizmente no estuário pode acontecer ontem mesmo nós tivemos uma lancha uma lancha que teve um problema de hélice porque atingiu algum objeto no estuário vamos ter um papo aqui com o Eduardo Lopes ele que é o secretário de assuntos portuários aqui da prefeitura municipal de Santos o Eduardo certamente muito feliz tem uma vida dedicada nessa área portuária tem uma longa trajetória nesse segmento profissional e a gente perceber a preocupação dos práticos em adquirir um equipamento como esse proporcionar a mesma agilidade que tem ou até aumentar essa agilidade de carga e descarga é muito importante é verdade é um grande orgulho para Santos que praticar de Santos seja sempre pioneira esteja na vanguarda sempre procurando uma excelência em tudo o que faz e conforme destaquei o que demonstra essa preocupação não só com os aspectos da segurança das manobras de proporcionar sempre o que nós temos de melhor no que na atividade de fim da praticagem e nós temos que enaltecer quer dizer essa excelência que a praticagem tem não só na atividade de fim que é isto é vanguarda é tecnologia mas também a preocupação com as questões de responsabilidade de responsabilidade social e que nós também admiramos a praticagem por esse aspecto é, não é? Eduardo, inclusive a gente percebe com o passar do tempo que aquela história aquela máxima que se utilizava muito em Santos de que o porto estava virado de costas para a cidade cada vez está caindo mais por terra o que a gente percebe são as operadoras portuárias se aproximando a própria autoridade portuária a praticagem como você acabou de mencionar está havendo uma integração maior da sociedade santista com os agentes da atividade portuária é uma grande satisfação não podia ser diferente Pedro, você sabe que o serviço portuário responde por dois terços da nossa economia é o nosso principal pilar econômico gera emprego gera renda não poderia ser diferente nós temos que aproximar a cidade do porto o porto precisa se aproximar da cidade nós precisamos ter identidade e acima de tudo nós precisamos ter objetivos comuns nesse sentido todos sabem da orientação do prefeito da preocupação que o prefeito tem com o que nós temos de melhor que é a nossa qualidade de vida o prefeito está sempre muito preocupado em preservar isso sem que o porto passe por qualquer processo de estagnação pelo contrário deseja o crescimento do porto porque afinal de contas conforme disse é o nosso principal pilar econômico a prefeitura em parceria com o governo federal naturalmente tem também investimentos de grande monta como é que está a perimetral todas as obras que são necessárias fundamentais para que haja essa agilidade na carga de descarga exato ainda nessa semana acompanhamos o prefeito a Brasília para mais uma rodada de conversação com as autoridades falamos de diversos assuntos falamos do túnel muitos assuntos falamos do túnel falamos da entrada da cidade falamos do mergulhão falamos do porto Valongo enfim falamos das perimetrais falamos de diversos assuntos eu acho que nunca nós tivemos em Santos tantas atividades tantos investimentos tanta coisa acontecendo e por fazer claro isso sempre traz uma preocupação da população olha puxa isso vai acontecer então ao mesmo tempo vai ser um transtorno mas sem dúvida o transtorno vai nos possibilitar dar um grande salto para que Santos seja colocado cada vez mais na condição que merece vamos ter um papo aqui com o Ricardo Augusto Leite Falcão ele que é presidente do CONAPRA que é o Conselho Nacional de Praticagem hoje aqui muito feliz e acabou de vir do Canadá esteve por lá observando e participando de discussões pertinentes a essa área e o Brasil o Porto de Santos seguramente está em destaque em relação a alça de mira de todos os países não com certeza o Porto de Santos é um porto extremamente importante é o maior da América Latina e o que nós estamos vendo hoje aqui só existe em Santos na América Latina porque você quando fala em Estados Unidos e em Canadá você tem estruturas semelhantes mas não só no Brasil na América Latina toda isso aqui é pioneirismo é inovador então não deixa nada a dever aquilo que você chama do primeiro mundo e normalmente isso é custeado pelo governo pela iniciativa governamental aqui na hora que foi custeado foi bancado vamos dizer assim pelos práticos que é mais um motivo de orgulho investindo para conseguir ter modernidade na sua área de atuação não só ter modernidade você como eu falei no meu discurso você tem uma certeza sobre os novos navios eles vão ser cada vez maiores eles vão ter cada vez menos potência eles vão estar sempre com tripulações menores e você está cada vez mais aumentando a sua margem de risco só que esse aumento da margem de risco gera lucro você todo ano tem uma notícia de que o Porto de Santos exportou mais 8% mais 10% isso quer dizer que as indústrias estão exportando mais estão importando mais bens que vão se transformar em serviços e isso ser proporcionado por um investimento privado de 8 milhões de reais foi o que eles gastaram aqui gerando anualmente bilhões de lucros para a sociedade isso realmente tem que ser ressaltado não seria a praticagem que estaria como um gargalo para evitar ou para complicar tornar mais complexo o crescimento a agilidade a praticagem está tomando providências para não ter esse não ser algoz e qualquer tipo de impedimento para o crescimento claro eu sou o vice-presidente mundial lá da International Maritime Pile Association e viajando no mundo inteiro o que eu percebo é que a visão dos verdadeiros países marítimos com tradição marítima é de que a praticagem é o grande parceiro que gera eficiência no esporte a movimentação de carga do esporte exatamente Música